O que eu gosto de fazer é o vinheteiro, velho. O vinheteiro, quando começa a filosofar de alguma coisa, é sensacional. Mano, eu vi um dele outro dia que ele falou. Caraca, eu vi uma parada dele que eu ri muito, mano. E tem umas tiradas que são muito hilaras. Ele foi no Tica semana passada com o Marrom. A gente estava falando sobre música e tal. Aí ele falou assim. Você tocando o violão é ruim? Porque as caras já começaram a ir. Todo contrabaixista é medíocre. Todo cara... E ele fica assim no fio. Reparei essa parada. Ele fica assim no fio. Todo mundo que toca contrabaixo é medíocre. Todo contrabaixo. Qualquer um toca contrabaixo. Ele curte pra caraca o meu trabalho. Ele me segue. Ele falou... Pô, muito maneiro a tua imitação. É, mas ele não falou assim pra você, né? Ele é gente boa. Ô, seu trabalho é muito bom, hein, meu? Gostei. Vou te seguindo. Ele gosta que chamem ele de Fabrício. Fabrício? Todo mundo só chama de vinheteiro. O nome dele é Fabrício. Quando chama de Fabrício, ele fica felizão. Sou doido pra conhecer ele também, cara. Mas toca muito, né, velho? Nossa, velho. Ele é brabo no piano. Nossa, velho. Eu acho ele fenomenal no piano, cara. Gosto muito do trabalho dele como pianista, cara. Teve uma parada que eu falei lá no... Tipo assim, ele é muito rápido, muito ágil, muito bom. Sim, muito estudo, né, cara? Muitos anos de estudo de piano complexo, né? Não é música... Complexo, é isso aí. Piano clássico. Piano clássico. Eu fiz uma imitação dele lá no Tica, que a galera riu pra caraca, o Bola quase morreu. Que foi no vinheteiro falando assim... Solo de guitarra com mais de oito segundos é fezes. Tem que ter no máximo. E outra coisa, em cinema brasileiro é uma bosta. Muito bom, velho. Ele é foda, cara. O pessoal tá pedindo pra você imitar o Júlio, você não imitou o Júlio. O pessoal tá pedindo, cara. Sejam carrendo as dúvidas. O pessoal tá pedindo para você imitação. Sejam carrega! Porque isso aí, o próximo demor, no Anfang. O pessoal tá pedindo pra você imitar o Júlio. writea cinco בר, seu time. Se Eight vraisходит. Sejam car verschiedene chemicals que... Doêtre do dado kit no mínimo.